Comprometido, estamos aqui ao fim de três meses para fazer o balanço das 15 medidas urgentes do Plano de Emergência e Transformação da Saúde. Mais flexibilidade para a gestão da lista de utentes, com base em critérios de maior eficiência de recursos humanos em saúde. Apesar de termos conseguido que as maternidades de Lisboa e Valdotejo e do Algarve funcionassem em rede, garantindo sempre uma porta aberta para as nossas grávidas, no último domingo, e apesar de existirem ao todo, de todas as tipologias de urgência, 173 urgências em Portugal Continental, no último domingo, repito, tivemos 17 urgências de portas fechadas. A grande parte, como sabem, da obstetrícia. E isto não pode acontecer. Também nos preocupa o número de bebés nascidos em ambulâncias. No próximo verão, esta situação não deverá voltar a acontecer. Obviamente, haverá, como sempre houve, bebés a nascer em ambulâncias, mas apenas em casos muito excepcionais. Uma coisa vos posso garantir, não nos vamos resignar nem desistir perante as dificuldades que sabemos vamos encontrar. No dia em que o Governo desistir de reformar, desiste de governar. Estamos aqui pelos portugueses e porque acreditamos que vamos conseguir reformar o Serviço Nacional de Saúde. Obrigado. 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 Obrigado.